que é a aliança entre o grande empresariado de mídia e a militância comunista. A importância, vamos dizer, da penetração do Partido Comunista, especialmente do Partido Comunista Brasileiro, na mídia brasileira, é uma coisa que as pessoas não têm prestado muita atenção, elas não fazem ideia do tamanho da coisa. Eu sugiria a leitura do livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, que mostra a seguinte coisa, quer dizer, há 50 anos o pessoal da esquerda vive dizendo que o golpe de 64 foi tramado, preparado pela CIA, e eu peço a eles que me citem o nome de um, um, agente da CIA lotado no Brasil na época, e não citaram nenhum até hoje. Então o Mauro Abranches é um brasileiro que vive na Polônia, tem domínio da língua polonesa, da língua tcheca, investigando nos arquivos do Serviço Secreto Tcheco, e descobriu mais ou menos uns 3 mil agentes da KGB no Brasil, infiltrados em todos os escalões do poder, no governo, na mídia, educação, etc, etc, etc. Uma coisa que ultrapassa a escala da média infiltração, que já se torna uma ocupação. A mídia brasileira, eu testemunho a vocês, a história da mídia brasileira é a história do PCB, não é outra organização, porque o PCB se diversificou em várias denominações diferentes, mas é a mesma coisa, a unidade está por trás, eles se combinam tudo no Foro de São Paulo, e a estratégia comunista no Brasil ainda é a mesma. Claro que a estratégia sofreu muitas modificações nos últimos tempos, e uma delas foi, vamos dizer, esta aliança felicíssima para eles, entre o empresariado de mídia e os comunistas, né? Então, muito baseado naquela ideia do Roberto Marinho, completamente errada, que sem comunista não se faz jornal. Sem comunista você consegue elevar jornais à falência. Eu tenho vários casos disso, mas em todo caso eles acreditam nisso. Vocês viram, por exemplo, na época eu conheci o sujeito que era um autodiretor da Editora Abril, era um dos três ou quatro comandantes da Editora Abril. O homem estava metido nas guerrilhas, ninguém sabia, nunca se falou disso, eu acho que até hoje o nome dele não apareceu, mas estava lá, eu sabia porque eu estava metido nisso, eu participava reuniões, eu conhecia as pessoas, e assim por diante. Também houve o caso da publicação do Sindicato Jornalista dos anos 80, que já tem 60 anos de jornalismo, que é a história do jornalismo paulista, e ali conta mais ou menos a biografia de quase todos os jornalistas principais de São Paulo. Todos eram comunistas, com exceção de dois. Então, eu também assisti à preparação das eleições sindicais, do Sindicato Jornalista de São Paulo. Eram sempre assim, duas chapas, as duas pertencentes ao Partido Comunista. Sempre, invariavelmente, em São Paulo e nos outros estados, a mesma coisa. Então, ora, se uma agremiação política tem, através de seus militantes e companheiros de viagem, o controle total da mídia num país, meu Deus do céu, isso tem a hegemonia mental completa. Não é isso? Claro que o pessoal diz, mas eles não estão pregando o comunismo, mas não seja burro, meu filho. Comunismo, a estratégia comunista não é pregar o comunismo, é fazer em cada momento que a política tome a direção, que é mais útil para a estratégia do partido. Isso pode ser, inclusive, fomentar o capitalismo, como o próprio Lenin fez. Então, só uma pessoa ingênua que imagina aqui. Ingena, tipo esse Marco Antônio Ville, semi-analfabeto. Comunismo é estatização dos meios de produção. Se não prega a estatização dos meios de produção, não é comunismo. Isso é uma besteira, porque nesse sentido nem Lenin seria comunista. Será que o Lenin estabeleceu ali a propriedade privada? Restaurou a propriedade privada na União Soviética, durante o seu governo? Então, claro que, você imagina, um movimento que ocupou um terço da superfície terrestre, dominou um terço da superfície terrestre, se ele pode ser resumido a uma formulinha. Você imagina a complexidade estratégica da coisa, é um negócio absolutamente alucinante. Muito bem. Então, a aliança deles com os grandes empresários de mídia, quer dizer, da Folha de São Paulo, da Globo, a Editora Abril, etc., deu-lhes o domínio total. Por exemplo, a Editora Abril tinha duas revistas dedicadas à educação, que eram distribuídas para todos os professores primários. A redação era constituída essencialmente de comunistas. Então, o que você via ali? As propostas comunistas de educação. Era Emília Ferreira, Celestão Freinet, sempre isto. Quer dizer, doutrinando o professor, isto, há quase 40 anos, gente. Então, você prepara os professores hoje, amanhã os professores preparam os alunos. E daí o pessoal fala doutrinação. Eu falo, não, doutrinação é o lado mais, vamos dizer, periférico da coisa. A influência desse pessoal é muito mais profunda do que uma mera doutrinação. Ou existe, vamos dizer, um adestramento comportamental que não passa pela doutrinação, não passa pela discussão consciente de ideias. Vai direto na programação da conduta. Então, isso, vocês têm a avaliar o poder dessa gente. Então, logo, esse pessoal se apossou dos meios de comunicação e do aparato de cultura e conquistou em seguida o governo. Muito bem, eles conseguiram instrumentalizar toda a esfera da cultura nacional. Nada sobrou fora dos programas e da agenda deles. Então, isso quer dizer, a cultura inteira virou propaganda. Ela inteirinha propaganda, não diretamente da ideia comunista, mas dos itens da agenda comunista de 1968. Isso que pega mais na esfera cultural, moral, etc. Isso é uma mudança de estratégia que houve, não há tempo de eu examinar isso aqui, mas já falei bastante sobre esse assunto em outros lugares.